Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no The Forest e hoje nós construímos uma casa flutuante. Rapaz, será que vai dar bom? Bora pro vídeo. É necessário sempre acreditar no seu amigo. Olha, é verdade. Ah, rapaz, tá ficando chique. Tá aqui comigo! Toma. Toma, safado. Nossa, o ratinho nasceu ali no avião. Ah, o avião tá perto. O avião tá perto, foi. Tá aqui do lado. Ele nasceu pertinho de nós. É, deve ter umas bandeiras assim, daí você vem nessa direção. Pega os remédios aí no avião, pega as coisas que você precisar. Eu tenho que pegar mais madeira. Lá ele. Enfim, tá precisando buscar mais. Eu tenho muita madeira onde eu tô aqui. Nossa, Fabi, você voou. Você entendeu o que rolou aqui agora? Eu vi, eu vi. Mano, o que que foi? Eu peguei o carrinho e saí voando. Isso vai virar clip, cara. Que viagem! Acho que depende do jeito que você pega o carrinho. Não sei o que que rolou. Eu acho que ele achou que ele era o avião do jogo, velho. Ainda bem que você tava com o carrinho, porque quando você não tá com o carrinho, você morre. Ah, é? Dependendo da queda. É, dependendo da queda. É como se você tivesse pulado num lugar alto. Que viagem, cara! Eu fiquei tipo, hoje... Que viagem, mano. Não, na moral. Na moral, na moral. Essa foi brava. Mas, ó... Antes, cara, eu acho que foi o maior ataque que nós já recebeu aqui, Pedro. Pois é. Foi tenso. Até agora foi o maior ataque. Foi o maior, né? Nossa, imagina daqui uns dias, então. Quando a gente estiver sobrevivendo mais. Ó, escutou? Ouvi. O gordinho ainda nem sabe, né? O gordinho ainda não tá novato ainda. Por quê? Ele acha que o gordinho tá achando que isso daí foi o máximo. Espera, né? Vai vir pras cavernas, gordinho. Ah, gordinho. Tu vai ver que delícia que vai ser, meu amigo. Aí, Fabinho. Fiz o desmatamento aqui, ó. Acho que tá bom de madeira, não dá? Deixa eu olhar aqui. Tá bom. O muro tá quase pronto. Não, eu acho que acabou. Acabou o muro, acabou o muro. Acabou. Olha que beleza, hein? Nossa, olha o tanto de lenha. Olha o tanto de lenha derrubada aqui, cara. Meu Deus do céu. Eu derrubei, cara. Dei machadada, hein? Ô, essas madeiras ainda tinha que... Dá pra fazer... Bagulho pra estocar elas. Não sei se estão ligados. Com um gravetinho. Aí dá pra guardar as madeiras em cima. Dá pra nós tentar fazer aqui, né? Você sabia o que dá pra estocar madeira, né? Dá, dá. Nós podíamos estocar essa madeira. Peguei quatro carnes aqui, hein? Esse é o porte, gordinho. Vamos guardar essa madeira aqui pra não perder. Tá bom. Vou fazer. O que você fez? Desculpa, Paulinho, que eu tava concentrado aqui. Matei um cervo. Cervinho. E vou colocar a carne lá no varal. É engraçado falar colocar a carne no varal, né, cara? Porque a gente sempre botar a roupa também. É que tá falando que é varal de carne, velho. Não, não. É engraçado, né? Aham. Tem um trouxa aqui comigo que eu tô sem coisa pesada. Tô faminto. E o bichão tá vindo. Tá com as mãos... Laranja, rosa, sei lá. Sei lá que cor que é esse daí. A fogueira tá acesa aí em cima? Não. Tem. Eu sei que o bichão tá junto comigo aqui. Eu me fechei aqui dentro. Boa sorte, Fabinho. O ratinho tá lá no avião ainda? Acho que tá. Fabinho, pronto. Já fiz aqui dentro o negócio. Pronto e bola. Vou levar aí. Vou levar lá pro... Gordinho FS. Tem bicho? Tem bicho. Ah, tá aqui. Tem que andar de fora do muro. Fechei o muro. Tem um aqui. Se vocês querem botar fogo nele. Tá aí pro lado de fora, cara? Tá dentro do muro o suporte? Não, faz o suporte. Pronto, pronto. Peguei ele. Tô com fome, cara. Vou ter que descer e comer de novo. Ô, caco de comer, né, velho? Nunca vi os caras que comem tanto, meu amigo. Que que é isso? Faz crescimento. Tem carne no varal lá. Faz crescimento pros lados. Cadê o ratinho? Tá ali? Oi, ratinho. Ele tá no avião. Encheu esse. Pera aí. Deixa eu fazer mais um. Vê se eu não assisto aqui pra não levar madeira, gordinho. Ah, ele? Deixa eu soltar isso aqui na mão. Precisa pegar graveto. Aqui tem, gente. Deixa eu pegar os que tem aqui. Ih, tá ficando de noite, viu, Paulo? Nossa, o ratinho tá lá sozinho, bicho. É, eles dentro do avião, dentro do avião. Eles não pegam, não. Pera aí, Fabinho. Ele tá off aí. Eita, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Fabinho, tem dois, tem dois, Fabinho. Vaza, Paulinho. Vaza, que eu tô com fome. Vou ter que comer. Eu vou morrer. Fecha a porta, Paulinho. Ah, eles estão quebrando o muro, eles estão quebrando o muro. Eles estão quebrando o muro. Ah, vai ter que matar eles. Ajuda aqui. Por que eles estão com a lanterna? Olha os bichos de lanterna. Pô, dá pra destruir o muro aí. Batei demais na madeira. Eita. Desgraçado. Putz, sem vergonha. Eu tenho que descer lá embaixo. Vou ter que arrumar agora o muro aqui. Cadê a fogueira? Aqui. Vou descer lá embaixo. Vou botar pra queimar, esse vagabundo. Bote o bund. Não trabalhas. Pronto, Paulinho. Já botei pra queimar. Eu caí na água, cara. Eu vou ali comer. Oi, ratinho. O ratinho tá aí, ratinho? Oi, ratinho tá quietinho. O negócio é o seguinte. O trem tá complicado, Paulinho. Tá tudo escuro aqui dentro. Tá. Eu vou esperar vocês descem aí pra nós dar uma comidinha depois. Tô forte pra gente dar comidinha. Isso, podem acenar a fogueira. Mentira, eu vou lá ajudar vocês. Não, eu acho que eu já vou descer. Ah, não. Não vou dar porque eu tô com fome boa ainda. Eu tô com sítio. Cara, alguém tem pele de carneiro aí? Eu dou pele de cervo em troca, cara. Pele de carneiro, cara. Eu tenho pele de cervo. Tenho pele de lagartixa. Tenho osso de osso. E uma, sei lá, uns gravetos aqui, se tu quiser, Paulinho. Ratinho, olha o sinalizador. Onde é que tá o sinalizador? Você vem. Ah, eu tô vendo. E tão quebrando o muro. De novo? Ah, meu Deus do céu. Vai ter que pegar, vai ter que pegar. Eu vou dar uma lapada nesses caras. Oh, tia. O que você tá querendo quebrar nosso muro aqui? Você acha que isso aí foi feito de graça? Ah, tomar a lapada do gordinho aqui agora. Ai, ai. Morri, morri muito. Morri muito. Nossa senhora, morri muito. Oh, eu ia atacar a molotovnaise, não deu nem tempo. Nossa, ficou tudo preto. Olha, você que queimou o corpo, cara. Vai vir mais um, viu, pra ver? É? Ratinho, aqui dentro, Ratinho. Corre, shift. Shift pra você correr, Ratinho. Ele deve ter histamina já, velho. É, então fica caminhando um pouquinho. Tô colocando a armadura. Pega osso, rapaziada. Cheio de osso aqui, ó. É? Fazer armadura. Eu tava fazendo isso aí agora. Bom, alguém me dá covo enquanto eu faço armadura, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, é... Seis osso e três tecido. Ai, não deu osso de chega. Cortou. Eu vou ter que aprender a jogar aqui. Ai, você não jogou ainda, Ratinho? Não, vai ser a primeira vez. Ai, é? Você vai pegar o jeito. Você vai pegar o jeito. Ai, é a minha primeira vez. A gente nunca esquece, né, cara? Não. Eu levei na malícia, desculpa, velho. Desculpa. Eu sou assim mesmo, ok? O pesado é que eu assisto o canal, já sabe. Não adianta, né? Leva por trás mesmo. Então, vamos descer lá pra baixo. O dia chove, né, velho? O dia. O dia, né, cara? Nós estamos passando... Oxe, Ratinho, tu tá carecão, rapaz. E aí? E aí? Tudo bom? É? Bonitão, hein, cara? Dá um japonês, Ratinho. Eu não sei diferenciar chinês e japonês. Não, sem zoeira, pô. Sem zoeira. Como é que faz pra diferenciar? Sem zoeira mesmo. Se tiver algum chinês e japonês assim nós, sem zoeira, pô. Eu acho parecido, sem zoeira. Não dá pra dormir, não? Não. Tô salvando. Dá pra dormir, não? Certeza? Não. Oi, Paulinho. Oi. Então você, Paulinho. Tô fora. Amanhã vamos nos pedir amanhã pegar aquela jangada do gordinho na hora que amanhecer e nós andar pelo... Ir pro mar, né? Ô, Ratinho, depois na hora que você entrar, você fecha, tá? Ei, faz o seguinte. Pera aí que eu vou fazer uma casa jangada, que daí cabe mais gente. Aquela lá é massa. Só que tem que ter dois remônios e tem que ter a coordenação dos gramados. Mas, ô, eu acho que essa pequenininha dá pra todo mundo subir sim, pô. Dá sim. É que a grana, você tem tudo, né, velho? Você tem os recursos, tudo. É. Tipo, se você quiser, você monta uma prateleira dentro dela e põe refrigerante, remédio. É, também. Monta aí, Gordo. Aí, essa daí mesmo. 40 pau. 40, agora. Ô, vocês pegam o seguinte. Pega essas toras que tá ali em cima e vai jogando pra baixo, ô, Fabinho. Faz o quê, pessoal? Ah, o Fabinho tá aqui embaixo. Eu tô aqui embaixo, rapaz. E aí, beleza? Pega as toras e vai jogando pra baixo. Eu vou lá ajudar o Paulinho. Vou lá ajudar. Eu vou custando. Esse bingo aqui é inapagável. É, ele é infinito, cara. Eu acho que eu fiz aí, Fabinho. Os fumantes que ia gostar de ter um desses, já pensou? Tem três, Fabinho. Tem três, Fabinho. Tem três, Fabinho. De onde? Vamos matar? Eles vão... Vamos tentar matar eles? Mano, calma aí. Ô, na moral, ele tá sendo atacado nível hard, meu amigo. Traz eles pra cá, Fabinho. Traz eles pra cá, aqui, ó. Aqui é a armadilha, aqui, ó. Traz pra cá, Fabinho. Quer ver? As pralezinhas aqui, vem. 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 Oh, tem comida aqui, ó. Esqueci de avisar, ó. Tem aqui nas plantas que vocês plantam. Eles não vão vir, não? Acho que não. Tá quebrando o muro, Fabinho. Vai ter que ir, vai ter que ir. Eu vou tacar fogo. Eu vou tacar fogo. Eu também vou. Vem, monstro. Vai tomar fogaréu no seu anel. Opa. Ai, eu subi em cima da fogueira. Eu acho. O que aconteceu aqui? Não entendi. Não entendi o que rolou. Mas nada está igual, rapaz. Aqui nós mata tudo na base do fogo, rapaziada. Ó. Viu? É dos brancão, velho. É dos fortes. É dos fortes. Ah! Acertou. Acertou em mim a armadilha ou drama. Ó, lá tem outro, lá tem outro. Deixa eu vir outro, deixa eu vir outro, deixa eu vir outro. Atinho, tuas costas, atinho. Vai, deixa eu cair, deixa eu cair. Caiu, caiu de novo. Pegou, pegou? Pegou. Muito bom. Foi em cima de mim também. A armadilha é perfeita, cara. Ô, ratinho. Mas tem que ficar de cada armadilha. Tem que ficar de cada armadilha para dar certo. Você tem que cuidar com os bichos aí. Ó, Fabinho, tem um, tem outro, tem outro, tem outro. Quem dá para me quebrar o muro, Fabinho? Não, relaxa, que eu já é profissional de The Force. Tem quanta e dez anos jogando? Pegando fogo? Tô. Ai, tem um aqui, tem um aqui. O tamanho do bicho. Vai para o fogo teu amigo aqui, ó. Quer ver, ó? Vou queimar teu amigo na tua frente, ó. Ó. Viu? Como que é? Como que a vida acroba, cara? Croba Life Snake, igual o Cisco fala Tem que matar tudo eles aqui, rapaz Que isso Olha, depois quando liberar pra dormir Vamos pro mar, Paulinho Vamos pro mar Tô pegando fogo de novo, vai tomar banho Ah, peraí, vocês tão construindo a jangada, né? É, tem que jogar as tauras lá pra baixo Mas você prefere levar até tupir ou até joar água, gente? Eu prefiro levar a taura até tupir É, tá mais perto, né? Porque joar é mais longe, né? Tá certo, você Mas apertou o joar Escutou o estouro que deu? Paulinho, nós vamos levar a madeira pra você Calma aí, não Eu tô aqui em cima, cara Não, então tu joga as madeiras que eu vou descer lá embaixo Tô levando Eu jogo o canibal no fogo aqui, ó Tem tanto de osso aqui, quem quer fazer armadura? Depois eu vou ajudar aqui pra não terminar aquela jangada lá Eu tô ficando com fome Alguém tem comida aí? Alguém pode me dar uma comida? Tem aqui embaixo Tá cagado de fome, cara Madeira! Por que que eles falam Jerônimo? Jerônimo não é o nome de uma pessoa, cara Tipo, Jerônimo Tipo, Jerônimo Nada a ver, né? Esse aí eu não sei Pergunta pros universitários Gordinho, tu que faz faculdade aí Como é que funciona? Eu não faço faculdade Da vida? Como é que funciona essas coisas? Não sei Tu que coloca colchão na saveira nesse final de semana aí Explica pra nós Como é que funciona? Como é que funciona essas coisas? Agora tu curioso, Gordinho Acabou as lenhas, né? Eu não sei Será? Ah, acabou Acho que tem um pouco ali ainda, montuado Quantas que precisam lá embaixo? Tem um monte aqui, tem um monte aqui, Fabinho Quarta, 28? Uhum Traz o carrinho, Fabinho Traz o carrinho, traz o carrinho Será que apagou meu isqueiro infinito, Paulinho? Nossa, não, Fabinho Tá vindo uns três aqui, Fabinho Socorro, socorro, socorro Tô indo, tô indo, tô indo É que eu vou morrer de fome, Paulinho Vocês não tem carne aí? Não, não Vamos pra armadilha, vamos pra armadilha Vamos pra armadilha, vai pra armadilha Sai daí, rato Do jeito que eles gritam, eles são esquizofrênicos, né, velho? Então Vai passar, vai passar Vai passar Eu vou morrer de fome, Paulinho Eu tenho biscoito, tenho biscoito Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó Nossa, eu tenho um punhado aqui Valeu, biscoitão Ô, peraí Não tô conseguindo pegar Peguei Obrigado, Paulinho Se não fosse por você Ó, cuidado aí, cuidado aí, ó Ó os bichos Tá pegando fogo, ó lá Passou na fogueira É burro, né, garoto Ó lá vem eles, ó Deixa vir, deixa vir Oi, canibaal Ah, lá estão querendo quebrar o muro Ô, mas também o tanto que tem, velho Essa aqui tá baixada Eu não vi, velho Calma, calma Eu tô restaurando Eu não vi, foi mal Oxi Ó, atrás aqui Eu não vi Vem, vem Nossa, passou direito Meu de tartaruga Nossa, de tartaruga Tartaruga da carne? Tá, né Tá, ué Vou pegar e botar no vanal a carne dela só depois Tem quatro tartarugas aqui Pode meter lá no vanal lá depois, lá Lá no fundo vai vir mais um, eu acho Nossa, se alguém daqui cuida de tartaruga ver esses vídeos aqui Aqui eu vou redefinir, Paulinho Oi? Vou redefinir aqui, ó Nossa, tem mais bicho ainda? Hein? Cadê? Tá lá Cara, eu tô com o Seed, velho Também, cara Life Snake Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Eita Correr, rapaz? Eu acho que é o quê? Aqui, Fabi, aqui, Fabi Aqui, Fabi Eu tô indo pra fogueira Eu tô indo queimar o amigo deles Cuida aí, não vai matar o ratinho, Paul Pronto, resolvido Matou na armadilha Eu tô sem stick Pronto, pronto Tô sem stick, cara Meu Deus, que emoção Eita, aqui tem mais um Pronto, agora o nosso varal tá um pouco mais cheio Então Ele deve ter posto caro e perna, tipo animal, braço, tipo animal Ó, tem frutinha aqui embaixo, Fabi Não pegou fogo, não, Fabi É Agora pegou Ó, enfeite, ó, de festa junina, ó Quanto legal se as frutinhas aqui você recupera água e vida Uhum E comida Viva o lixo e pano Ele vai comer todas as frutinhas Uhum Ele vai comer todas as frutinhas, vai deixar nada pra lá É? Já comi Já comeu, lá Ih, não é com fome, né? Mentira, deixa eu ir Beleza, cara Beleza Não dá pra dormir mais ainda, não? Deixa eu ir na casa da árvore aqui Acho que dá pra dormir já, hein Deve dar, pô Dormir, cara, porque Pra nós mexer de dia ali Tá Tá tenso Vai, vamos dormir aqui, Fabi Tô só catando os ossos aqui Vamos lá dormir Chega aí, ratinho Sobe na corda aqui com nós, ó Estreito sobe na corda com nós Chega aí, ratinho É o Paulo, seu polícia Pô, deixa eu salvar primeiro Pra eu não perder a nossa carreira Eu não vou explorar hoje, não, rapaziada Não vai dar tempo pra mim Eu vou ter que sair antes de sair Pra explorar Não, mas nem precisa dormir, ó Ah, nem precisa dormir, então Você tem que sair, pô Ah, já tá mais tempo Oi? Tu vai sair já, agora? Já, já, não Daqui uns 10 minutos Não, você que sabe Senão nem adianta ele ir pra lá explorar Ah, vou fazer o seguinte, então, pô Você quer construir a jangada? Vamos construir a jangada, é É Mota ele Mota 28 madeiras Hoje tá de dia, tá de dia já, Paulinho Ah, tá de dia Tá de dia Nossa, o que será que ele fez aqui? Olha lá Aqui, Fabinho, ele morreu Aqui, ele morreu, Fabinho Como é que você se matou? Ah, ele não tava com fome Acho que ele não comeu Acho que ele não comeu Ah, é Ah, gente, tem que comer, velho É, tem que comer Não, tem que comer Eu levei pro outro sentido agora que você falou O cara, o cara não tem base Se o cara não bota uma vírgula na sua frase, fica meio estranho, Paulinho É Até que tu me entende Nada com o outro quem gosta, né? Mas enfim Cadê? Cadê? Onde que tu falou que tinha madeira? Aqui Aqui, ó Essas madeiras que eu acho que vai subir, cara Eu vou cortar mais Fabinho Oi? Oi, oi, oi Oi, gordinho Oi, gordinho Tava só testando, eu troquei as pilhas do rádio Ah, achei que tinha caído no Discord Você ficou... Sem falar no Discord Eita, pega Tem uns motão passando ali embaixo Será que é o Renato Garcia? Deu pra escutar aí? Deu, nada Não? Acho que o Discord corta, né? Oi, tá salgando as motos, fi Ah, tá, tá, tá Deve ser, pô Mano, lembrei do Renato Garcia da Roça Ah, eu fiz a vez no vlog, né? Nossa, eu tinha que fazer isso aqui de novo, né? Eu pensou Renato Garcia da Roça Foi o retorno Eu vou fazer, eu vou fazer Espera eu comprar um suporte pra GoPro de novo Você perdeu o suporte? Minha mãe quebrou sem querer Ela não tá usando meu capacete no serviço, tá ligado? Ah Daí, ó, o suporte da GoPro Deixou o capacete cair no chão E quebrou, né? Vai perto do espetáculo Minha mãe usa mais meu capacete Oxe, eu abri a porta O gordinho me fez Ai, que safado Vai pra lá, gordinho Que que é isso? Vai jogar nas tauras que eu vou descer Descessauro? Pode jogar aqui pra baixo Quantas madeiras fartam lá? Ai, gente, é 28 28 Vamos deixar os bichos Vamos, vamos, vamos Oh, se vocês puderem ajudar a trazer madeira aqui, Paulinho Traz o carrinho pra nós aqui, velho É que eu tô descarregando o carrinho Então, de outro lado É, eu tô, tipo, mandando Levando madeira no No, no, no gordinho Eu tô jogando E o gordinho tá pegando Eu tinha construído um banco Pra descansar aqui Acho que deram o fim nele Ah, não, tá ali Roubaram? Carregaram o banco Os canibala, velho Tava sem lugar pra almoçar lá E... Cobraram os juros Carregaram o banco Ah A madeirinha pro gordinho O gordinho vai levar hoje Pior que agora Nós chegou aqui na aldeia Desde aqui, cara É, né Nós já tamo Nós agora pegando território deles, tá ligado? Não atoa que eles tão atacando nós, Paul Ah, nem assim, velho Dá mais emoção, Fabi Eu vou passar aí, obrigado, Red Agora eu vou fechar Onde é que você tem que precisar de dois? É só um Oi? É só um pra remar jangado aqui Ah, essa daí é só um? Tem uma que é dois, parece Ah, mas acho que é um bagulho maiorzão Tô ligado qual que é É uma plataforma, grana Os dois viram, os dois viram, né Um pra cada lado, né? É, é uma jangada, eu sei É, a jangada grande Eu fiz uma casa Tem bicho, tem bicho aqui Tem bicho por aqui, cadê? Tá gritando Tem sim, mas eu vou ignorar eles pra terminar a jangada Deixa eles gritar Pelo bem do seu psicológico É, deixa eles gritar aí Eu quero terminar aquela jangada lá embaixo Aí, ó, vocês acham que pegaram... Não tem dois carrinhos, não? Pra nós dar uma jangada? Tem, eu não sei onde é que tá o outro Acho que destruíram isso aí, não Se vocês conseguirem, aí dá pra nós adiantar mais rapidão Sei lá, porque lá falta 16 madeiras Dois carrinhos, dá uma jangada legal, mano Vamos fazer outra Eu vou fazer o seguinte Eu já vou levando esse aqui Pra o gordinho não ficar esperando Aí, ó Faz aqui, ó Eu vou levar esse aqui lá de gênio Esse aqui em chão Eu vou fazer graveta aqui, peraí Vou botar massa Porque é a nossa base, né? Botar massa Até que uns dias a gente tem que ir pro outro lado É Qual lado tu tem? Aqui, ó, tá pronto aqui, ó Tá pronto? Tá pronto aqui o carrinho Ixi, peraí que eu derrubei a madeira no chão, pô Vou botar em cima do carrinho Eu tô ficando com fome Eu vou ter que descer lá no gordinho daqui a pouco, Pony Beleza Dá um estoque de pélpsis lá embaixo também, né? Se tem ainda, né? Tenho Três armários cheios, ó Tô ficando com seda e com fome, cara Olha, gordinho, tô descendo madeira aí Caramba, por que que não vai chover, velho? Quando que vai chover esse jogo? Tá demorado mesmo essa chuva, hein Normalmente chove todo dia nesse jogo Então Também achei estranho isso daí Aí, mandei lá pro gordinho Eu vou ter que descer lá comer igual Agora se vocês puderam mandar madeira do outro carrinho pra cá Por enquanto Eu tô chegando Só mais seis madeiras, pô Só encher o carrinho e trazer E o ratinho trazer uma Já finaliza Carrinho é dez, né? Não sei É Aí já finaliza já Aí já era Eu tenho que ali dentro pegar um Refri ligeiro Nossa, cara Amanhã não vai andar com essa bagaça, Paulinho Vai, vai Refrizinho Aê, rapaz Primeiro rolê de barco Primeiro rolê de barco Agora aqui embaixo Não há necessidade de ficar andando com a katana na mão Eu acho Pra aparecer um bicho aí, né? Como que é o nome dessa cabana aí? Como que é o nome dessa cabana que vocês fizeram? É... Casa... Casa flutuante, eu acho Casa flutuante? Não, não Qual cabana? Essa aí Que o gordinho tá botando madeira aí Casa flutuante Casa flutuante É? É Da hora Ó, rapaz Falta mais duas toras só Aí fechou Tô chegando Ai, que massa Que isso que vai ficar Vamos deixar pra andar com ela só amanhã, cara Só amanhã Eita Eita As duas se chocou ali Tu viu, gordinho? Aê, deu de madeira agora Fechou Nossa casa Aê Tchau, Paulinho Tchau, Ratinho Vambora Tchau, Ratinho Olha pra trás Olha pra trás, Fabinho O que que tem pra trás? É eu aqui Ah, oi Oi, é você Ô, gordinho Falei pra vocês deixarem eles aqui, rapaz Não, agora eu vou ficar aqui também Tchau Tchau Fabinho, não tô conseguindo virar, Fabinho É outro botão Ó, vários tacharugos chegando aqui, ó Pegar a carne delas, ó Em meio dos caras tirar Os canudos dos tartarugas Quero matar elas, velho Olha os caras, velho Nossa, mas a visão disso daqui Delete também Pro outro lado É, o Rio Tudo mar, cara Ô, mas vamos lá então, gordinho Amanhã vamos continuar aqui então, né, Paulinho A nossa missão aí Vamos lá, gurises Like para a continuação Da parte 6 ou 5 Não sei Tá no título aí, né, Paulinho É Vai, o título diz tudo O título diz tudo Tchau